Oapikere, Amatovia, Elisabeth, Yavere Oapikere, Amatovia 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 Oapikere Oapikere, Amatovia 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 Amém. 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 Que eu tô assim, eu tô indo prazer e pôr O que é o que eu tô indo prazer e pôr Vai que que é nada, tu queres rober Que tem a mudar, tu queres ver onde é O que é a nossa, o que é a tua lema de O que é o que eu tô indo prazer e pôr O que é a nossa, o que é a tua lema de O que é o que eu tô indo prazer e pôr Vai que que é nada, tu queres rober Que tem a mudar, tu queres rober Vai que que é nada, tu queres rober Que tem a mudar Vai que que é nada, tu queres rober Que tem a mudar, tu queres rober Vai, lê lê Thank you Thank you, thank you, thank you Thank you very much Thank you 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 Thank you